Lindo, qual sonhei, de quem tiveras mil, um castelo ergui. Viu o teu olhar, todo de emoção, com sofrer que deu mil venturas, pregui. O teu corpo é do céu, poema divino, cheio de cor, teu sorriso é do céu. O teu corpo é do céu, poema divino, cheio de cor, teu sorriso é do céu.